Queimados, os familiares na porta tentaram interditar a BR. Vamos ao vivo pra lá. Gorete Santos, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A situação continua tensa aqui na Casa de Custódio. Vocês podem observar, nesse momento, o trânsito confuso. Poucas pessoas, praticamente cinco manifestantes, que conseguiram interditar a BR. Muitos motoristas acabam passando por esse bloqueio, mas a situação é complicada. Eles atiaram fogo em galhos de árvores, em pneus também. Jogaram manilhas no meio da BR. E aí você observa, nesse momento, alguns caminhões tentando fazer o retorno pra voltar. E outros tentando seguir viagem por cima desse bloqueio feito aí por alguns manifestantes. Há uma viatura da Polícia Rodoviária Federal aqui também, mas até o momento não foi contida essa manifestação. E o tumulto continua. É um momento de muito trânsito, de trânsito intenso aqui na BR-316, nos dois sentidos da via. E aí o que acontece é um trânsito ainda mais lento em função desse protesto aí de familiares, de mulheres, de presos da Casa de Custódio pela falta de notícias. Pois não, Amadeu? A gente tá vendo aqui a imagem, são as famílias, não é, que estão fazendo aí a tentativa de interdição. Estão tocando fogo em pneu, eu vi aí uma manilha, agora há pouco você mostrou, uma manilha de cimento, tá lá colocada duas. Não há, não há, olha, esse carro aqui bateu, carregou um galho de árvore, que tá no mesmo tronco de árvore. Olha, fogo ainda persiste, há fumaça grande. Eu queria saber qual é a ação aí da polícia, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, qual é a ação? Olha aí, ainda há tentativa aí de familiares de continuar, de fechar completamente a BR-316 em frente à Casa de Custódia. Eu queria saber, há risco para as pessoas que estão aí, eu queria saber se a polícia tá aí, a PRF tá aí, ninguém está aí pra controlar essa situação, hein, Gorete? Adeu, nesse momento, apenas uma viatura, como você pode observar aí na imagem, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que chegou aqui há cerca de uns 20 minutos, mas até o momento não veio nenhum reforço. A polícia militar, que já havia contido uma outra manifestação por volta de 9h30 da manhã, nesse momento se concentra dentro da Casa de Custódia, Portanto, os manifestantes estão aqui livres para interditarem a BR, é o que eles estão tentando fazer. São poucos, mas usando aí de artifícios de fogo, engalos de ar, sem pneus também. Olha, agora o cara tá jogando pedra, tem um rapaz aí jogando pedra no vidro. Esse rapaz, a gente viu, tá jogando pedra no vidro dos carros. O que é que o motorista, o que é que as pessoas que estão passando aí, tem a ver com isso? Olha aí, ó, a tensão total, tensão total, olha aí, ó, agora foram todos os manifestantes para o meio da avenida, aí não vai ter jeito, ou chega a polícia, ou essa avenida, a BR vai ser interditada. Não tem jeito, Gorete. Exatamente, Amadeu, por volta de 9h30 da manhã, como eu havia falado anteriormente, A polícia militar, algumas das equipes que se encontravam aqui na casa de custódia, acabaram saindo. Olha, uma mulher agora com uma pedra imensa na mão, é uma situação de muito risco, como você falava, para as pessoas que tentam passar pela BR nesse momento, especialmente para motociclistas, que estão mais vulneráveis, eles se armam de pedras, além do bloqueio feito com fogo, agora eles estão se armando, arremessando pedras na avenida, é uma situação bastante complicada, de muito perigo. Eles estão fazendo uma espécie de cordão humano, estão chamando outros integrantes para fazer o cordão humano e fechar. A gente está ao vivo, olha aí, ó, são todos familiares de detentos em meio a essa rebelião que acontece na casa de custódia. Já, já a gente vai mostrar as imagens da rebelião, mas olha aí, ó, olha, as manilhas são jogadas, as manilhas de cimento são jogadas no meio da pista BR-343. Olha, o risco de acidente também é grande, porque os carros estão fazendo manobras e para se afastar do perigo. Depois que começaram a atirar até pedras nos carros e a gente flagrou ao vivo... Amadeu, em função desse protesto, olha a situação que está aqui no lado contrário, no sentido centro-sul da BR-316. A gente não consegue mais nem visualizar o fim desse congestionamento. Muito carro de passeio, ônibus e muitos caminhões também. A gente sabe que o trânsito é intenso nesse horário, é um horário de pico. Alguns motoristas aí de caminhão tentando pegar um desvio para seguir viagem, mas a situação é complicada. Como você observa, à medida que os motoristas tentam pegar esse desvio, os manifestantes... Há muita fumaça, não sei se dá para perceber direito na imagem, mas alguns dos manifestantes, eles acabam indo para o outro lado da via, no sentido de tentar também impedir a passagem desses motoristas por esse desvio que foi feito aí ao lado. Eles estão empurrando nesse momento mais uma manilha, agora no sentido contrário. Não, vai interditar. Aí não tem jeito. A polícia, se a polícia não chegar aí com reforço, não tem jeito, a BR é interditada. E essa ação deles, Gorete, é em função da rebelião, porque eles... A alegação aí dos familiares é que eles não estão recebendo notícias da situação dentro da casa de custódia. Hoje, a rebelião começou por volta das quatro e meia da manhã, depois de uma tentativa de fuga frustrada. Foram ouvidos tiros no interior da casa de custódia. Um detento passou mal, teve que ser levado para o HUT. E qual é a situação lá dentro? Quais são as informações que você tem, Gorete? Amadeu, nesse momento, a informação que nós temos é de que dois pavilhões já foram contidos. Na verdade, em um desses pavilhões, o pavilhão A, parece que nem houve rebelião, porque é onde estão os detentos de bom comportamento. O pavilhão B, a situação foi controlada, mas nos demais pavilhões continua ainda a rebelião. Há muitos policiais lá dentro, golpe, ronha, força... Pois não, Amadeu. Vamos dando a informação já do início da manhã. A gente tem imagens aí da rebelião, desde o momento que ela começou, por volta de cinco da manhã, depois da tentativa de fuga frustrada do pavilhão H. Vamos pôr as imagens. Olha aí, ó. Aí é o trabalho, é a chegada de agentes penitenciários, justamente no momento em que eclodiu esta rebelião lá dentro. Tiros foram ouvidos, faz a informação para nós, Gorete, por favor. Amadeu, eu estou recebendo a informação nesse momento aqui, da assessoria da Secretaria da Justiça, de que a situação está praticamente controlada. Pelo menos, segundo a Secretaria da Justiça, cerca de 95% dessa situação de rebelião já foi controlada aqui na casa de custódia. Mas nós havíamos tido informação há pouco também, pelo SimpoJuspe, de que foi confirmada a fuga na manhã de hoje, aqui na casa de custódia, durante essa rebelião que foi iniciada na madrugada. Outra situação que está acontecendo aqui também é que há representantes da Defensoria Pública e da Comissão de Direitos Humanos da UAB, como vocês observam, alguns representantes aqui, que se disseram impedidos de entrar. A gente vai tentar conversar com algum deles. Eu estou aqui com o Silvio Queiroz, que é diretor criminal da Defensoria Pública, que informava para a gente que, na verdade, não conseguiram ter acesso à casa de custódia. O que é que houve? Vocês tiveram alguma explicação da diretoria? Boa tarde. Exatamente. Desde que iniciou o dia, a informação que nós tínhamos era que a rebelião estava controlada. A Defensoria Pública do Estado montou uma comissão de defensores para acompanhar esse controle dessa rebelião. Chegando no presídio, simplesmente não deixaram a Defensoria Pública entrar. Ou seja, um órgão de execução penal, um órgão de direitos humanos impedido de entrar em uma penitenciária, em uma cadeia pública, que dizem que a situação está controlada. Ou seja, há uma contradição muito grande. Estão cometendo uma ilegalidade. Agora é essa? É uma prerrogativa da Defensoria Pública, é uma prerrogativa da UAB, proteger, fiscalizar a atividade policial. Correto? Pois não, Amadeu? Bom, a gente está aí com imagens ao vivo, olha. A BR foi interditada. Não está passando carro, nem indo, nem voltando. Olha aí, a imagem é ao vivo para você. E não só o trecho aí da BR, mas também uma rua paralela, que passa ali em frente à casa de custódia, também foi interditada, não é, Gorete? A gente viu os caminhões e veículos manobrando por esta pista lateral, aí em cima, ao lado da casa de custódia. Nem esse atalho ou esse desvio eles ainda estão conseguindo usar. A gente está vendo aí, tem um ônibus tentando, aliás, ainda está aberto lá. Lá em cima ainda parece que estão conseguindo passar, é isso, Gorete? É, Amadeu, porque como são poucos manifestantes, eles, no momento que eles tomam a ação de tentar impedir a passagem dos motoristas, pelo menos esses veículos maiores, caminhões e ônibus, eles avançam. Então, os manifestantes acabam recuando, mas não deixam de atrapalhar o trânsito e não deixam de trazer um risco também para todas as pessoas. Eles se unem, como vocês observam aí nas imagens, e tentam empurrar várias manilhas para impedir, estão fazendo isso o tempo inteiro. E aí, o que ocorre? Os dois sentidos da via com problemas, com a passagem lenta, o desvio nesse momento sendo interditado. E a outra alternativa seria as pessoas pegarem o Parque Sul para tentar chegar até o Porto Alegre. Só que essa rua que dá acesso ao Parque Sul, ela já havia sido isolada pela polícia militar, no sentido de controle, de uma segurança maior na área externa do presídio. Então, a situação é bastante tensa, bastante complicada. Então, o que está passando aí é moto lá pela rua lateral de cima, na BR propriamente, nada passa. E o engarrafamento, mostra quem está com você aí, quem é o cinegatista que está com você. Adriano Pernambuco. Pernambuco. Ele está tentando se posicionar aqui para fazer isso, Amadeu? O melhor ângulo para mostrar o tamanho. Porque o trânsito é muito complicado. O tamanho? Nesse momento, mais complicado no sentido centro-sul. Ou seja, quem vem da rotatória ali da Miguel Rosa para acessar os bairros aqui da Zona Sul, mais precisamente, Santa Fé, Mário Covas, Porto Alegre, Vila Irmã Dulce, vai encontrar problemas para chegar ao destino, porque o trânsito está, nesse momento, parado. E do outro lado, do outro lado, mostra aí o sentido para a Teresina, para o centro. Mostra aí como é que está também. No processo, a situação é menos complicada. Embora os manifestantes estejam ainda na via, nesse momento, eles acabaram novamente trazendo mais manilhas para o local, fogo também, então está interditado. Só que o trânsito, nesse momento, nesse sentido, para quem está chegando à capital, ele não é tão intenso como para quem está saído. Então, a situação é menos caótica para quem está chegando à Teresina. A alternativa aí é passar pela... ir pelo Angelim, não é? A alternativa é ir pelo Angelim e pegar já na frente na Irmã Dulce. É, a alternativa seria pegar, exatamente, a Enro Alto de Carvalho, acessar o Angelim ali... E depois a Irmã Dulce. A Vila Irmã Dulce para poder ter acesso à saída. Para poder voltar para a BR. Voltar para a BR. A saída é essa. Gorete, vamos mostrar as imagens recuperadas da manhã de hoje, as nossas equipes desde a madrugada acompanhando tudo, essa rebelião, a chegada da polícia, ambulâncias também e a informação, Gorete, que houve, depois a gente vai mostrar imagens aéreas também do drone Cidade Verde, enquanto, claro, ele foi permitido operar durante um tempo, a gente depois tivemos que retirá-lo a pedido da polícia, olha aí, ó, esse é o drone Cidade Verde que fez essas imagens, ainda na manhã de hoje, são recuperadas da rebelião na casa de custódia, detentos... Acabamos de receber uma informação aqui da produção de que a Polícia Rodoviária Federal mandou uma equipe aí para a BR, uma equipe especializada em gerenciamento de crise para fazer a liberação da avenida da BR para os motoristas. Bem, como eu estava falando, olha, aí são as imagens do nosso drone durante boa parte da manhã de hoje, enquanto nos foi permitido fazer imagens, os detentos rebelados aí nos pátios dos pavilhões e, Gorete, você que esteve aí amanhã inteira, houve troca de tiros, isso foi confirmado. A minha pergunta é, eram balas de borracha que a polícia usou? Alguém foi ferido? Já tem uma informação a esse respeito, Gorete? Madeu, o que a Secretaria da Justiça disse, através de uma nota, é de que não foi usada munição letal. Agora, quem estava aqui, a gente acabava ouvindo dois tipos de sons distintos, balas de borracha, mas dava impressão também de que havia munição letal sim, mas embora, segundo a Secretaria da Justiça, não foi usada munição letal. Nós tivemos informações da comandante do núcleo de gerenciamento de crise da Polícia Militar, Coronel Júlia Beatriz, por cerca de uma hora, atrás de uma hora e meia, de que não houve mortes, pelo menos até aquele momento não havia essa confirmação e nem de feridos graves. Nós tivemos uma imagem, inclusive, de um detento saindo em uma ambulância daqui da casa de custódia, mais cedo, por volta de 10 horas da manhã. Houve, inclusive, tumulto naquele momento de parentes de presos que estavam tentando buscar alguma informação e vir a ambulância saindo com feridos. Acabaram se desesperando, querendo saber o que eram, tentando impedir a saída da ambulância. A Coronel Júlia, naquele momento, dizia que se tratava de um detento que passou mal, que não havia sido ferido, que teve uma convulsão e, por isso, ele estava sendo conduzido ao hospital. Segundo ela, não havia, naquele momento, ainda como precisar se houve feridos graves, porque a Polícia Militar ainda não tinha tido acesso a todas as alas do presídio, já que a rebelião acabou se espalhando por toda a penitenciária. Os presos mantinham o controle de vários pavilhões, impedindo a entrada dos policiais militares em determinados acessos. Então, por enquanto, as informações que nós temos são essas acerca da possibilidade de feridos ou de mortes. Segundo o Simpol Justo, como eu falei anteriormente, foi confirmada fuga na manhã de hoje. A gente não tem essa confirmação oficial pela Secretaria da Justiça, mas é uma informação do sindicato dos agentes penitenciários de que houve fuga de presos durante a rebelião na manhã de hoje. E o que acontece nesse momento, aqui fora, há esse tumulto todo na BR em função da interdição provocada por esses parentes de presos. E do lado de dentro, a gente teve informação há pouco da Secretaria da Justiça... A gente está com a imagem aqui, que está no cidadeverde.com, a foto do detento no momento em que ele saía. Ele teria passado mal e não atingido por bala de borracha. Ele passou mal durante a rebelião, por isso foi necessária a intervenção médica e ele foi levado para o HUT. Está aí a foto. Ele ainda não foi identificado. Esse detento está no HUT, mas ainda não foi identificado, passou mal durante a rebelião. Como informaram aí os advogados da Defensoria Pública, da OAB, eles ainda não tiveram acesso. Então, é claro que a gente tem que entender o seguinte, se não foi dado acesso aos advogados para que ingressem e façam a averiguação da situação de momento, é porque até agora a rebelião não foi completamente debelada. Como os advogados, como as comissões da Defensoria Pública e da OAB não tiveram acesso ao interior da casa de custódia, eu me permito supor que é porque a rebelião ainda não foi debelada, contida inteiramente. Sobre essas fugas, até agora admitidas apenas pelo Simpoljuspe, há um número de detentos que conseguiram escapar, Gorete? Ainda não. Eles não têm essa informação também, Amadeu. Eles só tiveram a confirmação de que houve fuga, mas não teve essa confirmação de quantos. O que você observa nesse momento aí, os manifestantes aumentando o fogo aqui na BR, eles agora atearam fogo nessa parte de mata aí. Havia uma mata seca aqui ao lado da BR e eles acabaram ateando fogo no sentido de impedir essa passagem. Amadeu, como a gente falava anteriormente acerca desse acesso, aliás, da falta de acesso da Comissão de Direitos Humanos e da Defensoria Pública também, a penitenciária aqui, a casa de custódia. A OAB chegou a entrar na casa de custódia, teve acesso aqui à área da entrada, rol, podemos dizer assim. Só que foi no momento em que esse detento estava sendo encaminhado para o hospital, houve um tumulto do lado de fora e aí esses representantes da OAB acabaram saindo para tentar intermediar esse diálogo e a saída também da ambulância. E aí quando eles tentaram retornar, eles não conseguiram mais. Você observa aí mais imagens do protesto na BR. Qual é o nome, Amadeu? É, Gorete, fica aí. Nós estamos ao vivo. A nossa câmera está lá ao vivo. A Gorete está lá ao vivo com todas as informações.